Oi pessoal, se eu tivesse uma única oração para fazer na minha vida, ela seria Pai Celestial, me ajude a ter consciência sobre quem eu realmente sou. Amém. Se você quer saber como eu cheguei a essa oração, assista o vídeo a seguir. Nesta websérie Trazendo o Sagrado para a sua rotina, eu quero te ajudar com o vídeo de hoje a trazer esse sagrado a absolutamente tudo na sua vida, na rotina, nos seus afazeres e em qualquer momento. Eu vivi uma experiência quase morte e durante alguns instantes, eu nem sei dizer quanto, talvez minutos, talvez segundos, eu estive numa situação em que eu me senti em absoluta unidade com todas as coisas. O pleno estado de amor e o pleno estado de paz. De repente eu voltei para o meu corpo de alguma maneira e a sensação que eu tive era que eu estava sonhando que eu era essa pessoa sonhando esta realidade e comecei a perceber durante as semanas seguintes, os meses seguintes e até agora o quanto absolutamente tudo é um estado de sonho. E indo mais profundamente nisso, eu sou agora esta pessoa que sonha estar diante de uma câmera com você me assistindo. E você é esta pessoa que sonha assistindo este vídeo. E todos os seres humanos são pessoas sonhando, seja lá o que for, o que esteja acontecendo com eles. E indo mais além, existe a unidade de todas as coisas, esta incrível consciência cósmica sonhando cada um de nós em seu próprio sonho. Quem é você então? Se não um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo uma experiência terrena. Quando eu era pequena, os meus pais me disseram Você é a Kátia, você é uma menina, você nasceu neste lugar, você fala português, esta é sua família, este é seu cachorro. E o que aconteceu? Eu acreditei nisso. Assim como você acreditou na história que os seus pais te contaram e assumiu esta personalidade, este personagem que tem o seu nome e a sua historinha. Mas quem é você de verdade, se não parte deste imenso sagrado, da consciência cósmica sonhando esta realidade aí? E então, absolutamente tudo o que acontece na sua vida é esta incrível consciência cósmica te dando um passo depois do outro para que você acorde para a realidade de quem você realmente é. Um ser espiritual eterno, perfeito, sagrado, incrível, vivendo esta experiência, esta vida. Se eu tivesse uma única oração para fazer na minha vida, antes de cada coisa que eu faço no meu dia, essa oração seria Pai Celestial, Criador, me ajude através deste momento ter consciência de quem eu realmente sou. Eu te lanço aqui um desafio de você durante 24 horas, né? Ou melhor, da hora que você acorda até a hora de você ir dormir por apenas um dia você mantém esta consciência antes de cada ação. Então, se você vai fazer uma refeição Pai Celestial, me ajude a ter consciência de quem eu realmente sou através desta refeição. E a mesma coisa se você vai para uma reunião, para o seu trabalho, para uma atividade banal, como escovar os dentes, calçar um sapato. Porque de verdade, não existe nada banal. Não existe nada profano. Absolutamente tudo é o sagrado sonhando esta existência que você tem. Se você está gostando da nossa websérie, deixe aqui seu comentário. Assine o nosso canal e acione o sininho de notificação. Assim, você vai continuar recebendo todos os informativos sobre os vídeos que eu lançar. Te vejo em breve. Um beijo. E que sua vida seja simplesmente sagrada. E que sua vida seja simplesmente sagrada.